E ainda falando sobre a crise, com menos gente comprando produtos, o número de queixas consequentemente acaba diminuindo. Em Arasatuba, além disso, outro fator fez com que o Procon registrasse queda de 25% nos atendimentos presenciais, a ferramenta de reclamação online. Alexandre teve que recorrer ao Procon para solucionar problemas com a compra de um aparelho celular. Você tem que se deslocar, sair do seu serviço, sair do seu horário, para se deslocar. No centro da cidade, muitas vezes, você tem problemas de estacionamento, então realmente essa questão física se torna um pouco mais incômoda. Mas ferramentas online têm ajudado consumidores como o Alexandre na hora de registrar reclamações. Tanto que aqui no Procon de Arasatuba, o número de atendimentos presenciais diminuiu em torno de 25% nos três primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Nós acreditamos que essa diminuição ocorreu em virtude das plataformas digitais, que facilitam essa conciliação entre fornecedor e consumidor. O site consumidor.gov.br é bem simples de usar. Ao acessar o endereço, basta colocar o nome da empresa referente ao problema e preencher os campos indicados com as informações sobre a queixa. 80% das reclamações são solucionadas no prazo médio de sete dias. E também ele faz com que isso vire um processo futuro, um processo judicial. Então essas ferramentas, com a boa vontade das empresas, a gente consegue resolver e diminuir a grande quantidade de processos que hoje o Poder Judiciário enfrenta. O site para reclamação online é o www.consumidor.gov.br. E aí